Distribuição Fox Filme São Francisco de Arcives O começo do século XIII foi um tempo de tumultos. O imperador em conflito com o papa, o príncipe com o rei e o cidadão feudal com o nobre. Nessa época apareceu um homem com uma mensagem de amor e paz que ainda vive nos corações dos homens. Esse homem foi Francisco Bernadone de Assis. A CIDADE NOISE Por decreto do papa Inocencio III, a cidade de Assis deverá designar todos os homens e propriedades à Santa Causa, a fim de liberar a Sicília para o rei Frederico. Todos aqueles capazes estão convocados a alistar-se sob a bandeira do duque Walter de Prieto. Viva o papa! Viva! Clara, saia daí! Não é digno ficar tendurada na janela. Não deixe aquele boêmio vê-la. É uma surpresa vê-la à luz do dia. Pai, já ouviu, não é? Sim, todos ouvi-lo. É a chance pela qual eu esperava. E desta vez você tem a aprovação total do seu pai. Bom dia, mãe. Você decidiu ir? A senhora sabia que se eu tivesse a oportunidade, eu iria aproveitá-la. Não se preocupe, mãe. Eu voltarei com honra. Eu lhe garanto. Como alguém pode encontrar honra na guerra? Não seja tola. O rapaz vai se sair bem. Ele pode se tornar conde e até duque. Sabe que sempre tive outros planos para ele. Eu quero que se torne um religioso. Ele não pode ser um conde e também religioso? Seja sensata, mulher. Tente entender, mãe. Eu devo mesmo sair de casa cedo ou tarde. De qualquer modo, sabe que tem minha permissão e também minha bênção, meu filho. Bom dia, senhor. O senhor é Pietro Bernadone? Sou. Posso ajudá-lo, senhor? Espero que sim. Sou o conde Paulo de Vandria. Oh, é uma honra. Entre aqui, por favor. Sente, por favor. Obrigado. Estou a caminho de Florença para reivindicar minhas propriedades na Sicília. E acho necessário tomar certas providências. Quando cheguei a Assis, o senhor foi indicado como a pessoa que poderia me emprestar dinheiro. Preciso de um empréstimo. Bem, eu sou um comerciante de seda, não um especulador. Tenho um castelo e terras na Sicília. Aqui estão os documentos. Eu preciso de uma pequena suma em dinheiro para um cavalo e armadura, para que eu possa retornar e reivindicar o que é meu. Emprestar dinheiro tendo como garantir um castelo capturado não seria um empréstimo. Seria caridade. Estes são tempos difíceis. Eu lamento, mas não podemos fazer negócio. Vejo que cometi um erro. Ouvi que era um homem com alguns bens e de honra, mas... vejo que estava errado. Bom, há outras pessoas. Conte de Vâmbria, não pude deixar de ouvir o que pediu ao meu pai. Este é meu filho Francisco. Há outros meios para se obter uma armadura. Não através de um código de honra que seu pai é comerciante e entenda. Eu conheço os códigos de honra de cavaleiros, mas isso é bem mais simples. Assis está enviando um exército à Sicília. Se se alistar, terá cavalo, armadura e tudo mais. Meu filho alistou-se com o Duque de Brienne. Bem, eu beberia o seu sucesso, mas acabei gastando o meu último florim ontem. Ah, então deve estar com fome. Senhor, em que campanhas lutou? Muitas, e em muitos lugares. Há três anos em Perúja, protegendo a cidade. Então Assis ficará feliz em tê-lo ao seu lado, junto-se a nós. Se a guerra é sua vocação, pode me ensinar coragem e ao meu pai cortesia. Pax et bonum. Uma doação em nome de Deus. Uma doação. Você de novo, fora! Mas pai, ele... Se dependesse dele, todos os pedintes de Assis seriam ricos. Fique longe da minha loja, saia daqui. Estão em todo lugar como moscas. Eu sinto muito. Já decidiu? Bem, se o seu filho luta tão bem quanto fala, ele pode me ajudar a recuperar minhas terras. Então irá com ele? Ótimo. Isso pede vinho, comida, mãe, mãe, um convidado. Parece que encontrei um novo companheiro de batalhas. Sim, sim, parece que sim. Você acha como o filho de um nobre, e não de um comerciante. Quando parte essa expedição? Me diga, eu quero saber. Amanhã, pela manhã. Mas agora nós vamos comer, por aqui. Mãe, venha. Tabela. Qual o problema, Paulo? Perdeu a coragem? Vá em frente. Você errou. Entre os dedos, mas sem sangue. Eu lhe darei mais uma chance. Francisco, não o deixe fazer isso. Não há nada a temer, não pra você, pelo menos. Achei que tinha aprendido com os sarracenos. Eu espero que não haja muitos sarracenos com quatro dedos. Eu não vou olhar. Eu não deixarei que olhe. Jogue! Você perdeu. Mas vou manter a minha promessa, porque tentou. Ela é sua. Mas, Francisco, eu quero continuar sendo sua. Honra ou não, Lúcia? Você deve perder sua honra para que eu cumpra a minha promessa. Quem disse que ela tem alguma honra para perder? Ai, vocês são todos loucos. Sua mão tem sangue nela. É só um arranhão, não vai desmaiar, hein? Deixe-me ajudá-lo. Francisco, é sua vez nos dados. Só vou jogar se você dobrar a aposta. Dobrar? Certo. Pegue. Seu número é seis. Eu aposto o vinte. Tome. Um brinde. Pegue. É tudo seu. Vamos sair daqui. Qual o problema, Francisco? Vamos fazer uma coisa mais excitante. Eu estou indo. Você vem, Paulo. O quê? E deixar o que eu ganhei? Mas, venha. Vamos beber a vitória do amor. Pax et bonum, que a paz e Deus estejam convosco. Esta é a segunda vez. Por que está me seguindo? Eu quero uma doação sua. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não entendo. O que quer, então? Uma doação do seu coração. Amor para aqueles que não têm amor. Paz para aqueles que não têm paz. Pax et bonum. Meu caro amigo, precisamos trocar de armaduras. Aqui. Pegue a minha. Eu ainda não a mereço. O quê? É um cavaleiro, o conde de Vandria. Eu só espero tornar-me eu. O que é isso? Por favor. Aceite-a, é de Assis. Mas sua amadura é muito valiosa. Se não fosse, não ofereceria a você. Ou você é um tolo, Bernadone. Ou é mais nobre que a nobreza. Deixe-me ajudá-lo. A meia... O que é isso? Talvez a cidade durma esta noite com o Francisco fora. Eu sei. Peço desculpas pelo comportamento dele. Não tenho dúvida que tenha feito o melhor possível. Mas Pietro mima com muito dinheiro. Bele tempo. Ele mudará. Por que deveria mudar? A vida é dura. Se um homem não tiver vigor quando jovem, jamais terá sucesso. Ah, lá está ele. Mas o que é aquilo? Aquela não é a armadura que comprei para ele? Vamos. A moça e a Srta. Clara, chefe. Que Deus atenda a prece, Francisco, e o traga salvo para casa. Gostaria de lhe apresentar meu companheiro de batalhas, Paulo de Vandria, Srta. Clara, chefe. Já nos vimos. Em um calabouço. Em Florence? Em um calabouço? É verdade, tia Buona. Eu fui lá com as irmãs de caridade levar comida aos prisioneiros. Você levou mais que comida. Eu espero sobreviver às guerras para voltar e agradecê-lo devidamente. Seria uma honra. É um alívio saber que está cuidando do Francisco. Ele sempre se arrisca e é novato em batalhas. É sua grande oportunidade, Francisco. Aproveite. Aproveitarei. Estarei ao lado dele. Também rezo para que Deus esteja ao lado dele. Hoje é só o dia. Hasta o dia, oiste! Aproveite! Todo o é!" Humor, muito por favor! Fultos antes dos últimos dias Aproveite. É uma honra! A CIDADE NO BRASIL 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 Todos voltaram? Não, sou eu O inimigo estava em retirada Não Francisco... Você desertou? Eu desertei Mas não só desta batalha. Um desertor? Francisco! Graças a Deus, está de volta. Não está ferido? Ferido? Eu juro que preferiria que estivesse morto. Por quê? Meu filho que foi. Diga-lhe o porquê. Diga-me o porquê. Por que você voltou? Eu não tive escolha. Eu ouvi uma voz que disse... A voz que todo covarde ouve. Corra! Que voz era essa, Francisco? E onde? Perto do córrego, na ponte. Eu acredito que era a voz de Deus, mãe. Ele está louco. Ele é abençoado, sempre foi. Sim, abençoado com dinheiro, abençoado com roupas, com toda liberdade sob o sol. Mas amaldiçoado com a pior de todas as coisas, a covardia. Deus o abençoa com essa angústia e você zomba dele. E não vai parar comigo. Vai ouvir vozes, sim. As vozes altas e furiosas de todos desta cidade. Pois eu digo que não tive medo. Eu estou dizendo e ouvi uma voz. Não desafie seu pai, Francisco. Ele quer seu bem. Mãe, eu... eu não estou louco nem doente. Estou. Eu receberei instruções sobre o que fazer. Para que sou chamado? Não, por favor. Não se preocupe. Rápido, aqui. Abra! Francisco Bernardoni, você está preso. Acusado de deserção. Bem-vindo de volta a Cis. É um prazer recebê-lo em nossa casa. Minha estadia tem de ser curta, senhor. Sofremos grandes perdas. Vou recrutar mais homens e retornar. Espere até que eu veja. Ele é o homem mais lindo que eu já vi. Bem-vindo a nossa casa, Conde de Vandria. Foi uma promessa. Se sobrevivesse, eu voltaria. Eu aceito o tributo. Pelo que eu vi, o senhor lutou bravamente e sobreviveu por um milagre. E também uma certa dose de sorte. E a armadura que usei. Foi um presente de Francisco Bernardoni. Não falamos sobre ele por aqui. Tamanha covardia e envergonha a nossa cidade. Não foi um simples ato de covardia. Quando encontramos um inimigo, ele lutou bravamente até que... Até que desertou. E por quê? Não sei dizer. Porque ele ama mais sua vida e prazeres e lhe falta coragem. Meu pai é duro e não perdoa quando se trata de Francisco. É sabido que jamais gostei do filho do Bernardoni. E eu não gosto que vá visitá-lo naquele lugar infernal. Talvez o Conde de Vandria não estivesse aqui se eu não o tivesse visitado em um lugar infernal. E o que chama de covardia em Francisco, eu chamo de coragem em sua convicção. Desculpe, papai. Posso mostrar a casa ao Conde Paulo? Claro, criança, claro. Que casal maravilhoso eles formariam. Essa é a minha pretensão. Ainda carrego a flâmula que me deu no dia em que deixamos a cidade. Acredito que também me protegeu. Certamente me deu coragem. Fico contente por você por ter conseguido tais honras. E por você eu tentaria qualquer coisa. Então fico tentada a lhe pedir um difícil favor. Peça. Se vou ser honrado aos olhos dos homens, deixe-me primeiro selar os seus olhos. Nos últimos três meses, Francisco Bernardoni tem suportado a prisão tão nobremente como você recebe honras agora. Acho que tem razão. Sabe que o admiro e o respeito. Mas eu o estimaria ainda mais se me mostrasse uma qualidade maior. Que qualidade é essa? Compaixão. Eu sei que como cavalheiro, comandante, você tem agora o poder do rei para perdoar os prisioneiros. Um desertor. Pela virtude de ser misericordioso. Conde Paulo de Vandria. Pelo poder dado a mim, pelo rei Frederico, eu concedo clemência a todos os prisioneiros. Aqueles que quiserem juntar-se ao seu exército será pago pelo tempo passado no calapouço. Apresente-se à sala de armas. É a mamãe. A febre passou. Agora descanse e fique forte. Até o médico achou que eu ia morrer, não é? E o papai também. Ambos se enganaram. Graças a Deus, nós não. Seu pai encomendou roupas novas. Coloquei-as ali para animá-lo. Para que sonhe com o dia em que andará até onde estão. Eu cometi um erro. Fui muito severo com ele. Agora eu sei. Mas é porque ele significa muito para mim. Para nós dois. Agora precisamos esquecer e fazer com que os outros esqueçam também. Todos cometemos erros. Que banquete generoso, Bernardone. Eu não economizei. Fico feliz em ver que sabe como gastar dinheiro. Acho que não estou entendendo. Um pequeno preço a pagar se isso favorecer seu filho. Devemos perdoar e esquecer. Além disso, eu soube que ele recobrou a razão desde que adoeceu. Veja por si mesmo. Francisco, você não parece muito feliz. Estou feliz enquanto estiver dançando com você. Desculpe, Clara. Eu não tenho sido uma boa companhia. Aqui, Francisco. Beba comigo. Isso vai animá-lo. Não, pai. Obrigado. Francisco, preciso saber o que o perturba ou não terei paz. Pax et bonum. Eu fico perturbado com todo esse vazio, essa artificialidade. Mas você sempre foi tão alegre. Eu estou feliz agora com você, mas... Sei que deve haver alguma coisa a mais. Ainda não sei o que é, mas tenho que saber. E vou. Entendo. Eu tenho até medo, mas realmente entendo. Mas por favor, Francisco, não perca a alegria na sua busca pela paz. Faz parte de quem você é. Agora sorria. Pelos convidados e pelo meu anfitrião. Este é um banquete caro e podemos ao menos retribuir ao seu pai sorrindo. A senhora Clara. Paulo. Que bom que veio, Paulo. Eu queria lhe agradecer por ter me soltado. A senhora Clara prometeu-me esta dança. Com licença. Não fui eu realmente quem o soltou. Não, eu sei, foi a Clara. Mas mesmo assim, agradeço o seu gesto. Você a ama. Sempre a amei. Mas deixei de ser rival de qualquer homem. Eu não consigo entender o que você faz ou fala. Você não é o único. No primeiro dia na loja do seu pai, eu senti que havia encontrado um amigo. Depois, ao encontrarmos um inimigo, sabia que tinha um companheiro de batalha. Eu também senti isso. Você fala como um homem na forca esperando que abra um alçapão. É, estou esperando. Mas não pela morte. Pelo que então? Mais vozes? Uma voz. Uma voz que prometeu que me diria o que fazer. Mas só há silêncio. Um silêncio terrível. Francisco, esqueça esses sonhos mórbidos. Você possui a marca da grandeza. Até eu posso ver isso. E onde está a grandeza na miséria? Seja paciente comigo, Paulo. Falou alguma coisa? O quê? Para onde o Francisco foi? Ele não disse. Mesmo se tivesse dito, provavelmente não teria entendido. Quando dançamos, foi como se eu estivesse dançando com um fantasma. Ninguém deve preocupar-se, nem eu. Ele vive num outro mundo. Mas você e seu pai vivem no mesmo mundo. Portanto, acho que devemos partir. Não, Paulo, não. Por favor, não me leve para casa. Fale-me sobre qualquer coisa. Mas, por favor, não me leve para casa. Eu vou lhe contar uma história. Talvez seja um pouco cedo para contá-lhe, mas o meu tempo é curto. É uma história antiga? De certa forma. Havia um cavaleiro perdido. Que perambulou até uma cidade desconhecida chamada Assis. Ele veio com dois desejos. Um de comida e outro de vingança. E quando ele partiu, ele tinha duas esperanças. Uma que havia encontrado um novo companheiro de batalhas. E a outra que havia caído nas graças. Bom, aqui a minha história fica meio sem rumo, pois... Eu acho que a dama em questão está rindo de mim. Eu não estou rindo de você, Paulo. Não, Paulo, por favor. Não foi um fantasma que a beijou. Está apaixonada pelo Francisco? Seja sincera comigo. Não estou apaixonada da forma como você está por mim. Bom Deus, é amor. Paulo, por favor, leve-me para casa. Ele chegou. Olá, bom dia, filho. Eu vou à Ried para negociar peças de lixo. Voltarei dentro de uma semana. Está doente novamente? Não, não, mãe. Pai, eu preciso contar-lhe uma coisa. Eu acho que sei o que é. Finalmente você está apaixonado. Não há mal nisso, meu rapaz. Vamos, conte-nos. Quem ela é? Não, não tem ninguém, pai. O senhor é muito bom para mim. O que faz com que seja muito difícil... Desapontá-lo. Mas eu jamais poderei ser um comerciante. Quando eu era jovem, Francisco, eu também tive momentos de dúvida. Momentos de alegria? Ah, sim. Mas com o tempo, aprendi que tinha de fazer minha vida com isto. E se tiver isto aqui, cedo ou tarde, o mundo vem à sua porta. Pode ter todos os prazeres que o dinheiro pode comprar. E eu não podia quando era jovem e livre. Pietro, não é uma questão de dinheiro. Ele está certo que essa voz é a voz de Deus. Maldito seja seu misticismo. Quando vai ficar do meu lado? Olha, meu filho. Quando você quis sair para lutar, eu o apoiei. Agora me apoie. Só desta vez. Teme uma chance de salvá-lo. Você será destruído. Não me deixe de lado, desamparado e impotente, sofrendo enquanto vejo ser consumido pelo fogo da superstição. Rapaz, isso pode levar à loucura. Acredite. Será um comerciante. E será um dos bons. Por que não? Em uma semana. Perdoe-me, mãe. Você traz luz a esta casa, meu filho. Mas o mundo precisa de você. Siga o seu caminho. Deus abençoe. Deus abençoe. Nsem. Saúde de Deus. F步 o seu caminho. Tentei sim... F步 o seu caminho! Tentei sim. Tentei sim. F步 o seu caminho. Tentei sim. O meu amê. Tentei sim. Tentei sim. Eu vos imploro, meu Senhor, deixai-me ouvi-Lo. Dai-me a verdadeira fé, a firme esperança e mostrai-me Seu caminho. O que quereis que eu faça, meu Senhor? Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas. Vá e restaura-a para mim. Quem me dará pedras? Francisco! A igreja de São Damião precisa de pedras. Come! Pegue estas. Pronto. Muito obrigado. Obrigado. Vem-me pedras para a casa de Deus. Pedras! Vem-me pedras para a casa de Deus. Que gritaria é essa? É seu velho amigo Francisco. Ele deve estar ficando louco. A loucura dele faz milagres na igreja de São Damião. O senhor esteve lá? É o meu dever. Tenho que saber o que está acontecendo para informar o bispo. Sim, a igreja está quase terminada. O quê? E por que ele não pede comida ou dinheiro? Uma igreja se constrói com pedras. Por favor, dê-me pedras. Espere! Francisco! Obrigado. Parece ser contagioso. Outras pessoas o estão ajudando. Um sapateiro, um fazendeiro, um alfaiate. Podíamos aprender com ele sobre como pôr ideias em prática. Nós não levamos nossa saúde espiritual a sério. Mas não, senhor Cônico. Mas de vez em quando deve ser reavivada. Quem consegue observá-lo sem se perturbar? Alguma coisa grandiosa move aquele homem. Francisco! Tem espaço para construir mais uma parede? Espero trocar esta carga de pedras por alguns velhos pecados. Não pode comprar a graça de Deus, Bernard. Mas com certeza eu serei eternamente grato. Cuidado, está sujando sua roupa. Ah, não se preocupe com minhas roupas. Pode vir aqui, por favor? Por aqui. Bernard de Quinta Vale. Como você, um dos homens mais respeitáveis e ricos de Assis, pode apoiar essa loucura? Meu apoio é apenas umas poucas pedras, tijolos, pregos. Isso não me deixará pobre. Mas ontem, quando eu pedi que contribuísse para o tesouro do rei, você recusou. Porque vejo maior sabedoria na renúncia à riqueza de Francisco que na ganância de seu rei por ela. Francisco! Eu vim me despedir. Obrigado, Paulo. Espero que essa mistura fortaleça a minha mão. Desculpe, não há como ficar limpo quando se trabalha com pedras. Isso é trabalho braçal. Desperdiça a sua vida. Não, o senhor ordenou que eu reconstruísse a sua igreja. Talvez sim, mas não com pedras. Com armas, como foi treinado. Como sabe que o senhor não quis dizer para você pegar sua espada e lutar contra seus inimigos? Se ele quisesse que eu derramasse sangue, teria me dito. Eu não quero me despedir com raiva. Na próxima oração, o senhor peça pela sua bênção. Quando voltar, vou me casar com a senhorita Clara. E ela concordou? Tenho o consentimento do pai dela. E o de Clara? Isso virá com o tempo. Francisco, na minha ausência, quero te pedir um favor. Agora que não é rival de nenhum homem. Sim. Você sabe como tem sido a minha vida de soldado. Mas Clara mudou tudo isso. Você pode não acreditar, mas eu a amo. Muito. Fale com ela. E conte-lhe que eu mudei. Nós já conversamos sobre você, Paulo. E? Ela o admira, o respeita. Mas você só vai se magoar se espera por um casamento. O destino dela não é ser a senhora de nenhum castelo. Claro. É preferível ela se arrastar pelas ruas com um pedinte. Não, ela está dedicada a Deus. Ela mesma me disse. Quem disse isso a ela? Você? Todos esses anos você ficou perto dela como uma nuvem negra em sua vida. Claro que você falou sobre mim, com suas santas mentiras e santas vozes. e sua obsessão doentia pela pobreza. O que você disse a ela? Para rejeitar o amor de um homem que encontraria felicidade nisso? Eu não lhe negaria a felicidade verdadeira. Mas cabe a Deus dizer onde ela encontrará, não você. Hipócrita fanático, você me enoja. Nós estávamos quase sem suprimentos, Bernard. Há mais de onde esses vieram. Pode ter o quanto precisar. É só pedir. Eu não peço nada. Mas o Senhor pede seu coração. Eu sou um de vocês. Bom, irmãos, graças à boa vontade de suas mãos e corações, esta igreja logo estará concluída. E o que faremos depois disso? Paciência, Egídio, se é nos há dito. Mas, Francisco, não devemos planejar nossas tarefas com alguma antecedência. Vamos pedir a Deus para que seja nosso guia. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres. E então segue-me. Não levem nada para sua jornada. Nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Se algum homem quiser me acompanhar, ele deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir-me. Esses três versículos nos guiarão. Serão nossa vida e nossa regra, irmãos, para a glória de Deus. Amém. Amém. Francisco, viemos nos juntar a vocês. Meu nome é Junípero. Vocês dois? Você é bem-vindo, Junípero. Muito bem-vindo. Mas não acha que o irmão Cordeiro aqui seria mais feliz com a mãe dele? Adeus. Adeus. Junípero, conheça seus irmãos. Este é Bernardo, que já foi um rico comerciante. Sabatino, um sapateiro. Egídio, que deixou suas fazendas. Vigilanzio, um artesão. E Felipe, nosso estudioso. Ah, João e Tancrede. Ambos foram cavaleiros consagrados. Silvestre, da igreja de São Rufino. E Morico, nosso nobre. Estamos felizes por tê-lo conosco. Bom dia, Conego. Preciso falar com você. Parece preocupado, Conego. Sim, estou mesmo. Meu coração aprova o que você faz. Mas, Francisco, acabo de falar com o bispo. Ele também está preocupado. Você está tentando formar uma ordem religiosa aqui com seus sonhadores? Irmãos, isto interessa a todos nós. É verdade que somos apenas onze no momento, mas... logo, se Deus quiser, seremos mais. Não é sobre o número. Você sabe que a lei da igreja o proíbe expressamente de formar uma nova ordem religiosa? A menos que tenha permissão do Papa. Oh. Bom, então vamos pedir ao Papa. É, vamos a Roma. Se temos que pedir, vamos pedir. Acredita que o Papa não dará importância a uma ordem de apenas onze pessoas? Neste momento, irmão, penso que talvez sejamos doze irmãos. Se me aceitar. Bom dia. Reclamando numa bela manhã como esta? Por quê? Você tem asas para cruzar o céu azul? Um bico para sementes e água? Árvores verdes para ninhos? E até uma voz para cantar. Então cante seu amor pelo Criador e agradeça pelas bênçãos. Elas estão mostrando o caminho para a Roma. É. 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 Esperem por mim aqui, irmãos, até que eu fale com o Papa. E rezem para que eu tenha êxito. Olhe! Parece impossível, Francisco. Você precisa de uma permissão especial para entrar. Tenha fé, irmão Katani. Como sabia se é impossível se não tentarmos? Vamos rezar, irmãos. Vamos rezar, irmãos. Eu estou tentando falar com sua santidade. Quem o deixou entrar? Quem é você? Onze irmãos e eu viemos de Assis para submetermos a nossa ordem, mas eu não conheço o procedimento. Uma nova ordem. Isso é bastante incomum. No momento, está fora de questão. Mas se o senhor puder fazer o favor de me levar até o Santo Padre, eu sei que ele ouvirá o que eu tenho a dizer. Eu gostaria de poder ajudá-lo. Mas o Santo Padre está ocupado com problemas mais graves com a igreja ameaçada de todos os lados. Como ele pode achar tempo para discutir os desejos de Onze Frades? Doze, sua eminência. Seu pastor, você deve ter salvo conduto. Não, não, eu não tenho nenhum. Conheço aquele rapaz. O que ele queria? Sua permissão para sua regra. Uma nova ordem. Sabendo que não aprovaria, eu o mandei embora. Eu vi seu rosto em algum lugar. Espere, irmão. Volte. Tenho certeza de que não o vi antes? Sim, sua santidade. Fale-nos sobre sua ordem. Há doze de nós, de Assis. O que pedimos nesta regra simples é permissão para viver nossas vidas humildemente, de acordo com os evangelhos. Sim, nós lemos e discutimos sua regra. E decidimos que, que a vida que você e seus irmãos querem levar é muito severa, ambiciosamente severa. Você deve entender, Francisco, sua vocação não é questionada. Mas, ao estabelecer uma ordem, precisa também pensar naqueles que virão depois. Eles podem não ser tão fortes como você. Na realidade, provavelmente não serão. Sua fidelidade à pobreza absoluta não é realista. Manter uma ordem requer bens e a sua não permite nenhum bem. É vontade de Deus que eu não tenha nenhum. Se nós tivermos bens, precisaremos de armas para defendê-los. Não, os bens trazem discórdia. A igreja não aprova extremos de qualquer tipo. Talvez, se pudesse, abrandar um pouco sua regra. Sua santidade, o nosso Senhor viveu em condição extrema e eu acredito que exijo o mesmo de mim. Como posso barganhar com minha crença? Todos temos de fazer concessões, Francisco. Neste mundo precisamos ser razoáveis ou falhar. Não posso desafiar a orientação de Deus. Ousa desafiar este conselho e a mim? Eu não tenho escolha. Neste caso, meu filho, seu pedido é recusado. Mas tudo o que pedimos é permissão para viver de acordo com os evangelhos. Não sou eu quem impede que vivamos assim. Está escrito na palavra de Deus. Sua santidade, suas eminências. Se dissermos que tal tipo de vida é impossível, declaramos que os evangelhos não podem ser seguidos e cometemos blasfêmia. Eu o vi antes. Mas em sonho, em um sonho que tinha nossa amada basílica em ruínas e um monge saiu do nada vestido como você e com as mãos estendidas assim. Ele ergueu a construção. Em minha alma, eu me alegrei e acordei. É, isso é possível. Uma voz me disse para reconstruir a casa de Deus. Achei que tinha que trabalhar com pedras e argamassa, mas será? Eu me enganei. Talvez sim, pois precisamos mais que pedras e lugares para a oração. Os hereges na França, o imperador não será impedido com tijolos e argamassa. Nem a cristandade desmoronará. Acredito em seu sonho e acredito no meu também. Mas não deve pensar que os homens serão perfeitos por causa de uma regra. Ah, não. Somos muito imperfeitos e os mais pobres dos homens. Mas andamos até Roma e não voltaremos mais pobres por causa disso. Eles estão aqui. Os onze? Sim. Gostaria de vê-los. Estes são meus seguidores. Meus irmãos, sua santidade. Tenho certeza de que Deus e os homens continuarão a ajudá-lo? Tenho meu filho. Eu confio em meu senhor. Então vá, Francisco. Seu pedido será concedido. E que sua devoção e a de seus seguidores fortaleçam toda a igreja. E quando o senhor aumentar seu rebanho, volte aqui e lhe confiarei tarefas maiores. E que sua ordem seja um exemplo para todos nós. Aqui, Francisco. Só tenho isto para dar-lhe. Não, por favor, guarde. Obrigada. Que o senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele mostre seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que ele sobre vós levante seu rosto e vos dê a paz. Pegue. Foi muito generosa nos deixando cortar esses galhos de sua árvore. E trabalhou tão pesado como qualquer irmão. Tenho inveja de seus irmãos trabalhando com você para restaurar São Damião, Santo Ângelo e São Pedro. Se a ordem continuar crescendo, você poderá restaurar as igrejas da Itália. Certamente você provou que Deus está do seu lado. Ganhei você do meu lado? Eu sempre estive. Estou ansiosa para ouvi-lo no Domingo de Ramos. Obrigado. E agradeço ao seu pai pelos Ramos de Oliveira também. Adeus, Francisco. Adeus, Clara. Muito bem, estamos prontos. Até agora temos sido como cotovias, todas no mesmo campo. Logo, irmãos, vocês partirão para lugares distantes. Vocês, Zacarias, para a Espanha. João, para a Alemanha. E Otto estará levando nosso amor ao Marrocos. Padre, eu posso ir com o João? Eu sei dizer iá. Quer dizer sim, alemão. E eu digo não. Quer dizer que é melhor que você seja uma cotovia em casa. Paulo, você não devia. É uma amostra da minha admiração. Você torna difícil o meu agradecimento. Por que é tão difícil você me agradecer? Clara, por que eu só vi você três vezes nas últimas duas semanas e nunca as suas? Às vezes é melhor ficar distante que ouvir algo doloroso. Por que eu diria algo assim? Eu a adoro. Toda vez que insulta Francisco, você me magoa. Você consegue mesmo ver o que há de tão espiritual e maravilhoso em distribuir os seus bens aos pobres? Consegue? Consegue imaginar o Senhor Jesus Cristo vivendo como um homem rico? Com todo respeito à sua santidade, Francisco não é Cristo na terra. Chegarei atrasada para a reza. Desculpe eu ter dito isso. Posso acompanhá-la? Meu pai sentiria sua falta. Seu pai já me deu permissão para acompanhá-la até o altar. Se você odeia o amor, odeia a vida. E se você odeia, seus olhos não demonstram. Por favor, Paulo. Por favor, eu preciso pensar sobre isso. Nós não temos tempo. Estou partindo para as cruzadas e sabe lá quando voltarei? Rezarei para que volte a sal. Deixe que os padres rezem. Pode fazer mais que isso. Pode fazer que nada neste mundo me impeça de retornar para você. Paulo, você não entende. Não há nada neste mundo que fique entre nós. Não fale assim. Não diga isso. Não é você. É Francisco falando por você. Ele é uma doença. Ele quer mudá-la. Eu não. Eu a quero como você é, porque eu te amo. Eu te amo, Clara. Se você pede por amor, então deve acreditar nele. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não foi chamado para pregar, mas para fazer. Então, vamos deixar o Ramo de Oliveira pregar a paz por mim. Ele é de longe um pregador melhor que eu. Senhor, dê-me a voz de vosso povo em oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver trevas, a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó, mestre. Fazer que eu procure mais. Procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. E é perdoando o que se é perdoado. E é morrendo... Que se vive... Para a vida eterna. Louvado seja Deus. Onde houver desespero, onde houver desespero. Onde houver desespero, onde houver desespero. Onde houver desespero. Onde houver desespero. Onde houver desespero. Ajuda-me nesta hora de necessidade, ó Senhor. Ajuda-me a conhecer a vossa vontade. Aceita-me o humilde sacrifício. Ajuda-me em minha decisão de ser vossa serva, ó Deus. Você sabe o que está pedindo? Pelo seu exemplo, eu fui chamada. Minha vida toda, eu quis encontrar algo para dedicar minha devoção. O amor foi algo confuso para mim. Até que vi seu amor pela vida e por todas as criaturas de Deus. Eu desejo me devotar a esse amor. Sabe o que isso significa? Consegue seguir o caminho da humildade e pobreza? Consegue, Clara? Seu caminho será coberto de espinhos. Onde está a Clara? Ela saiu há pouco, mas deveria estar aqui com seus convidados. Não é típico da Clara, essa falta de cortesia. Ela passa muito tempo em oração, não é? Todas as jovens almas sensíveis passam por essa fase. Não, não há nada com a Clara que um casamento feliz não cure. Partiremos para a Veneza em uma semana. Espero que os papéis do casamento não atrasem. Eles já estão prontos. Pedirei à tia Buona que busque a menina enquanto discutimos o dote. Seu pai me matará quando descobrir. Ninguém a machucará. Há alguma dúvida em seu coração? Nenhuma. Pedi à Madre Superiora das Irmãs Beneditinas para ajudá-la com seus votos. Tia Buona, conte ao papai minha decisão. Deus, me ajude. O que você pede? Peço para ser aceita como noiva do Senhor na vida do monastério. Será capaz de observar a regra e a forma de viver que ela dita? E de fazer os três votos de obediência, pobreza e castidade? Com a ajuda de Deus, espero que sim. Repita depois de mim. Renuncie ao mundo e suas vaidades. Renuncie ao mundo e suas vaidades. Eu sou vossa filha, o Senhor. Peço para ser digno de vossos mandamentos. Ofereço-vos, ó Senhor, minha renúncia. Apagueis em mim todo o traço de vaidade. Eu tinha uma voz. Agora a tenho somente para a oração. Eu tinha um coração. Ele agora bate apenas para os vossos ensinamentos. Onde está minha filha? O Senhor não tem direitos aqui. Esta é a casa de Deus. Clara, cadê você? O que é isso? O que está fazendo? Clara, você vem comigo. Não, Paulo. Não posso ir com você ou com meu pai. Clara. Isso não é um triunfo para você. É uma tragédia para ela. O triunfo não é meu, Paulo. Malditos sejam seus santos! Não sabe o que faz. Veja, Francisco. Estão aqui. As crianças estão aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão Viseiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão Pato. Chegou bem na hora. Quero agradecer-lhes por pedirem que abençoem seus animais. Eu estava ansioso por este dia. Sabem, os animais da terra estão entre as criaturas especiais de Deus. Eles nos ajudam no trabalho, nos carregam, guardam nossas casas. E o melhor de tudo, nos trazem alegria e risos. Nunca se esqueçam de sorrir. Mesmo quando se tornarem crianças adultas como eu. Bom, preciso abençoá-los e voltar para o meu trabalho. Senhor, pedimos que abençoe estes animais e seus jovens donos. Em nome de Pátria, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Adeus, crianças. E obrigado por virem. Adeus. 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 Bom dia. Obrigado. Ajude-a. Ajude-a, pelo amor de Deus. Este é para você. Não chore. Para você. Muito obrigada. Que Deus lhe dê fé e esperança. Irmão. Que Deus lhe dê paz, irmão. Paz? Nós, leprosos, só temos o fedor e a decadência. Eu rezarei por você. Não preciso da sua reza. Preciso me livrar do meu mau cheiro. Aonde está me levando? Eu vou lavá-lo. Vou lavá-lo e limpá-lo. Por que arrancam as flores? Precisam limpar este canteiro. A ordem foi dada pelo irmão Elias, seu vigário. Que motivo ele deu? A colônia está crescendo e precisam do lugar para as verduras. Ele acredita que devemos sacrificar nossas flores. Deixem que as flores cresçam. Vamos replantá-las. Devo lembrar ao irmão Elias que nem só de pão vive o homem. Eu sei que é errado levantar minha voz contra qualquer pessoa. Mas há alguns na sua ordem que mudariam suas vidas para obter algum conforto material. Não julgue, irmã, para não ser julgada. Eu também mudei por um conforto material. Não se esqueça das sandálias que me deu de presente. Você tem muitas estradas difíceis para viajar. Mas quanto a mim, está errado. Aô, sobre o que eu estou errado? Disse que meu caminho seria cheio de espinhos. Mas tem sido alegria a cada passo. Esse é um erro do qual eu me alegro. Em pouquíssimo tempo, a ordem de suas leais irmãs cresceu dez vezes. Você é um perfeito exemplo. Concordo, perfeito. Não tão perfeito. Se você não tiver alguma fraqueza, irmã Clara, com certeza será uma santa. Irmão Francisco, temos que voltar rápido. Os frades visitantes estarão reunidos, imaginando onde você está. Hoje é a grande assembleia. Adeus, irmã. Adeus. Vamos, seu pecador. O cardeal chegou, o cardeal. Que maravilhosa reunião. Quantos frades estão aqui? Uns dois mil. Lembro-me de quando eram apenas doze. Exatamente doze. Recebi sua mensagem, irmão Elias. Eu não gostei. Mas é verdade? Sim, você tem a razão do seu lado. Mas parecia uma conspiração. Sua eminência. O senhor não pode ir ao conselho assim. Deus fez meu pé. Tenho certeza que ele preferiria me ver sem dor que me ver preocupado com a aparência. O senhor não pode ir ao conselho assim. O senhor não pode ir ao conselho assim. O senhor não pode ir ao conselho assim. Traga água, por favor, irmão Junípero. Deixe-me ajudá-lo. Obrigado. Irmão Domênico, irmão Gabriel, irmão João. Abençoados sejam todos, irmãos. Junípero. Obrigado. Você não mudou nada, mudou? Eu deveria. Poder e posição nos fazem esquecer a nossa verdadeira natureza. Eu nunca quis poder. Não, mas... outros podem querer. Senhor cardeal, há dois anos eu pedi permissão para ir com alguns dos meus irmãos em uma cruzada. e o senhor me proibiu. Proibi. Precisávamos muito de você. Desde então, cinco desses irmãos são mártires da nossa fé. Eu não posso mais pedir que... enfrentem um perigo que pareça evitar. Portanto, lhe peço novamente. Permita que eu vá para a cruzada na Terra Santa. O que espera alcançar lá? Paz. Pregarei ao sultão. Mas o que acontecerá a sua ordem aqui? Com tantos seguidores, você não pode nos deixar sem comida ou aprego. Chegou a hora de reconstruirmos não igrejas, e sim nós mesmos. E isso nós podemos fazer. Com a permissão do cardeal, é claro. Pode haver algum sentido no que o irmão Elias diz. O que era bom para você e onze seguidores, pode não ser bom para dois mil. Sua ordem deve ter meios de hospedar, vestir e alimentar seus membros. O senhor tomará conta de todas as crianças. Veja agora. Hoje, duas mil pessoas estão reunidas aqui. Sabemos que o senhor alimentou cinco mil com alguns pães e peixes. Mas você diria que pode fazer o mesmo nessa Assembleia? Não. Eu não posso fazer isso. Mas acredito que ele possa, como fez outrora. Com licença, sua iminência. A Assembleia está esperando sua bênção. Não deve ficar muito tempo. Sua santidade está gravemente doente. Ele está aqui contra ordens médicas. Francisco, meu filho, está mesmo determinado a pregar Cristo ao Sarraceno? Se tiver sua bênção, esse é o chamado. Jerusalém, como podem negá-la a nós? O sangue corre nas ruas onde Cristo antou. Essa luta deve parar, Francisco. Eu, vigário de Cristo, devia estar lá. Porém, mal posso andar. Eu irei no seu lugar. E com sua bênção. Não poderia pedir um emissário melhor. Eu disse que um dia eu lhe daria tarefas maiores. Não há tarefa maior que trazer a paz ao mundo. Então vá, meu filho. E que Deus esteja com você. Veja. Bom. Peguem! Peguem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha, Cristão. Nós o achamos no Saara. Este homem tomou as feras. Corve-se! Se este homem não é louco, é um espião. Aqui está uma moeda de ouro. E mande-á-lo e matá-lo imediatamente. Leve-o para fora! Não sou inimigo de nenhum homem. O Deus de amor mandou-me para falar com o rei do leste. Contaram-me que você fala com animais, e eles entendem suas palavras. Se eles entendem, é porque os amo, como a todas as criaturas de Deus. Você também nos ama? Seus inimigos? Claro que sim. Esse Deus de quem você fala, por que Ele o mandou aqui? Para alcançar seu coração. Não com a espada, mas com amor. Através do amor em meu coração. Todo esse amor. Deseja render seus exércitos? Não são meus para rendê-los. Apenas peço por paz. Como pode haver paz sem rendição? Se aceitar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz virá em seguida. Não aprendi seu idioma para ouvir tais insultos. Você quer morrer? Estou preparado para morrer. Pela paz. Você morre como um homem corajoso. Mas não está sendo razoável. Você quer que eu adore seu Cristo? Mas eu respondo. Venha você para Maomé. Aceite você a fé do grande profeta de Deus. Assim também haverá paz. Mande seus servos fazerem uma grande fogueira. Deixe que eu e seu sacerdote entremos nas chamas. E então Deus nos mostrará quem tem mais fé. Meus sacerdotes não parecem ansiosos para fazer seu teste. Entretanto, farei com que aceitem seu desafio. Faça uma fogueira na frente da tenda. Enquirem-se. Enquirem-se. Venha-se. E aí? O que que ele está trazendo? Não me sacrifique pela loucura deste homem aqui. Hoje eles não serviram bem a Allah. Mas o medo de alguns sacerdotes não é a prova de que esteja certo. Então eu entrarei no fogo sozinho. Você não tem medo? Tenho medo só dos meus pecados. Pois se for queimado, será apenas por causa deles. Mas se Deus me proteger, eu devo admitir que seu poder e compaixão são imensuráveis. Sim, admito. Mas eu gostaria que prometesse a si e ao seu povo que se eu sair ileso desse fogo, aceitará a fé de meu Deus. O que lhe dá tal coragem? Sua fé ou sua cegueira? Minha fé no amor de Deus. É o grande amor do seu Deus que faz com que os cristãos lutem em guerras? Que matem? Que saqueiem e destruam? Eles merecem tal sacrifício de você? Se os homens fossem mais perfeitos, precisariam de menos compaixão. Deus não está na espada ou não tirar vidas, mas na dádiva da vida. Pois Ele é vida. Deus me acompanha. Pare. Não se mate. Volte ao seu povo a salvo e diga aos cristãos que, se todos fossem como você, eu não hesitaria em adorar seu Deus. E se nossos povos continuarem a seguir os caminhos do ódio, então a guerra voltará até que sejamos os destruidores do mundo. Apenas Allah sabe quem de nós está certo. Providenciarei uma jornada segura para você até a cidade de seu Cristo, Jerusalém. Fique lá em paz. Hoje você não fez de mim um cristão, mas fez um verdadeiro amigo. Esse é um primeiro passo. Que a paz esteja convosco. Danieta, a maior fortaleza no Egito. Também ouvi falar que é a mais rica. Só o Saki já justifica a luta. これは вас realmente. Não tem 걸로 o terceiro amigo. Eu amo! Eu amo! Por favor, ajude-me, água, água, por favor, por favor, ajude-me, água. A guerra santa ajudou o santo irmão a enxergar o que a vida realmente é. Paulo. Veio de tão longe para ajudar o inimigo? Ainda está vivendo em um sonho? Se ajudar esse homem hoje, amanhã ele o matará. Mesmo assim terá conhecido a compaixão cristã. Não pregue a mim. Você é doente, está cego, não vê o que o mundo realmente é. Olha ao seu redor, sinta, cheire, esta é a verdade. Você não vai converter ninguém aqui. Eles têm tudo o que querem na vitória e nos frutos da vitória. Se isso é a vitória, abençoada seja a derrota. Oro por perdão pelo que os cristãos fizeram em nome de Deus. Acredita em amor, Francisco? Eu também. Por que não se junta a mim para amar o inimigo, hein? Uma bela Núbia, uma beleza de pele estrangeira do extremo oriente. Está rindo de mim, Santinho? Nada justifica isso. É matar pelo prazer de matar, Paulo. Está julgando-me? Você é o novo Cristo? Que grande efeito realizou. O que você conseguiu? Todos riem de você. Você tentou converter o sultão? Tentou pregar os sarracenos? Tentou até pregar o amor para os nossos cruzados aqui? Por acaso o seu santo amor terminou com a guerra? Não. Você é um fracasso, admita. Acredita em humildade. Então beba isso e realmente será humilde. Beba isso e admita que a carne é carne. Eu mandei beber. Pare de vadiar pelo mundo imitando o Espírito Santo. Quem você pensa que é? Deus? Graças a Deus eu o encontrei. Junípero, o que faz aqui? Quem o enviou? Ninguém, Padre Francisco. Eu vim sem permissão. Levei meses para encontrá-lo. Por quê? O que houve? Deve haver um bom motivo. Eles o traíram, Padre Francisco. Traíram? Estão tentando formar uma nova ordem. Querem mudar sua regra. Elias e o cardeal Ogolino. É isso que sua fé e seu amor lhe trouxeram? Coitado, tenho pena de você. Vamos ao deserto, Junípero, rezar. E que Deus lhe dê paz, Paulo. Se aqueles tolos forem ao deserto agora, vão virar ossos secos. Beba isso, meu irmão. Francisco? Graças a Deus você está vivo. Soubemos que você ficou prisioneiro no campo do sultão e que se tornou um mártir. Francisco, ele voltou. Bem-vindo ao lar, Padre Francisco. Por que celebram com um banquete? Desde que partiu, nossos caminhos mudaram. Esse é o nosso pão diário. Diga ao irmão Elias que eu quero vê-lo. Ele está muito ocupado na biblioteca e... Biblioteca? Sim, a capela foi transformada em biblioteca. Diga que eu estou aqui. Desculpe, Francisco. Ele deu ordens de não ser incomodado por ninguém. Eu irei. Francisco, seja bem-vindo. Livros? Um cálice de ouro na Casa da Pobreza? Quem aceitou tudo isso? Eu. Você? Eu deixei o irmão Catani no comando. O irmão Catani está morto. Ele morreu enquanto você estava na Terra Santa. Sente-se, Padre Francisco. O senhor está exausto. Na sua cadeira, por favor. Não. Não, ela não é mais minha. Mas, Francisco, você ainda é nosso guia espiritual. Ninguém nunca questionou isso. Deve entender que, depois que partiu em sua missão, encontrei muito atrito, muita insatisfação na ordem. Alguns irmãos sentiam que estavam sofrendo além do necessário. Outros acharam que implorar não era mais satisfatório para alimentar nossa ordem em crescimento. E você? Pessoalmente, como se sentiu? Eu acreditei, assim como o cardeal, que podíamos fazer mais pelo mundo se nos tornássemos autossuficientes. Isso, é claro, implicava em adquirir bens. Não. Devemos viver dando o exemplo. Não há outra forma só dando o exemplo. A ordem se espalhou por toda a Europa. Pode uma organização tão grande ser governada pelo seu exemplo? É, pelo meu, pelo seu, pelo de Cristo. E pela regra de não possuir bens, propriedades. Acontece que, sem bens e poder, a ordem não pode existir. A regra está sendo reavaliada pelo Papa, o cardeal Ogolino, os irmãos e eu. Esperava que ouvisse a razão. Eu ouvi a razão. E acho que está tão fora de lugar quanto estas jarras de prata e cálices de ouro. Perdoe-me, Elias. Francisco, acredite em mim. Muito disso tem o propósito de livrá-lo dos afazeres diários, administrativos. Se você lesse a nova regra, leia tudo. O espírito é o mesmo, embora a interpretação esteja de acordo com nossos números. desculpe, mas os meus olhos não leem esta regra. Então confie em mim e assine-a. Eu confio no Senhor. E o nosso Senhor meditou nossa regra. Portanto, eu devo obedecer literalmente sem interpretação. Sem nenhuma interpretação. Esta regra será efetivada com sua assinatura ou sem ela. Haverá menos confusão e menos dor. se aprová-la de boa vontade. Uma caneta? As palavras do Evangelho. Como pôde mudá-las? Foram as palavras de Cristo. Sem interpretação. Sem alteração. Quem está aí? Irmã Clara. Irmã Clara. Estava tão preocupada com você. Há muito tempo queria vir, mas semana após semana esperávamos que você fosse até nós. precisa viver em tamanha solidão em uma caverna tão escura? Eu nunca estou só. Às vezes, na escuridão, vejo sua luz brilhar mais que o sol. Trouxe-lhe um pouco de comida. Obrigado pela intenção, irmã, mas eu estou jejuando. Durante toda a sua vida, você celebrou a autonegação. São apenas algumas frutinhas que Deus me deu no caminho. Não gostaria de parecer ingrato a Deus ou a você. Também trouxe este ungüento para seus olhos. Desde que reescrevi a regra de Elias e vim para cá, pouco necessito da visão. Mas meus olhos estão fracos para ler a palavra de Deus. Irmã, aqui, venha cá. O que diz aqui? E eles pegaram a lança e a enfiaram em seu lado. A paixão. Sempre a paixão agora. Nosso Senhor ainda não me considera digno de martírio. Eu devo envelhecer e experimentar o fracasso. Sabe, ontem, no meio do silêncio da noite, pude ver a lua na sua simplicidade. E a voz veio de novo e sussurrou para mim. E era o diabo. Fracassou, ele disse. O que tem, além de um rebanho perdido e uma regra quebrada? Melhor seria se tivesse sido um pai de família e vendido tecidos. Francisco, esse era o diabo. Você espalhou uma bênção por todo o mundo. Sua alegria virá. Será que eu fiz tudo que me disseram para fazer? Será que eu errei em crer que o Senhor falou comigo? Devo confortar agora o homem que foi o único conforto de minha vida. Eis o sol. Vejo todo o lado da montanha banhado por ele, como se os pequenos ciprestes fossem hospedeiros do céu em marcha em armaduras prateadas. É, eu vi isso. Olhe, consegue ver o sol nas colinas? Não. Ou as nuvens, como novos rebanhos de ovelhas brancas vindo por detrás delas? Não, mas vejo o próprio sol e vejo a cruz no mais alto céu. Está na minha hora de rezar. Por favor, leve-me, amada irmã Clara, leve-me até o sol, até aquela cruz e a ele. que Deus lhe dê paz, Francisco. amada irmã Clara. Pai do céu, perdoai este homem que cobiça teu sofrimento e clama pela graça que não merece. Humilhai-me para que meus irmãos possam crescer. Castigai-me para que os homens possam ser um pouco melhores pelo exemplo de vossa dor em mim. adeus, levai-me logo para o vosso lado. Em voz alta ele clamou, clamou, Pai, Pai, por que me desamparaste? todo o meu desespero não é digno de ser visto na luz de vossa grande agonia. Eu vos amo, vossos céus, vossa glória, vossa cruz. Vossa cruz. Vossa cruz. Vossa cruz. Amém. Conde de Vandria, é bom vê-lo novamente. Obrigado. Sente-se. Queria falar comigo sobre o padre Francisco? Sim. Ele está em Porzioncola, a igreja que ele reconstruiu. Fico feliz. Então ele está vivo. Senti que o fracasso na Terra Santa o abateu. Ele esteve muito doente. Mas não há fracasso nele agora. O fracasso é meu. Ganhei honra pela espada, posses através do poder. Todos esses anos eu persegui um fantasma. Minha vida agora é vazia e não há alegria nela. Reverenda Madre, o que faz um homem que não nasceu para ser frade? Odiei Francisco, pois achei que havia roubado de mim a mulher que a amava. Por isso eu o magoei bastante. E é por isso que eu vim. Para lhe pedir perdão. Onde há amor verdadeiro, o perdão está presente. Os sofrimentos dele estão agora pesando. Ele está morrendo, Paulo. Está morrendo? Vá até ele. Vá até ele. O que foi, padre Francisco? Onde está Ângelo? O poema que escrevi para os irmãos sobre o sol e as criaturas da terra. Por favor, cante-o para mim. Louvado seja o meu Senhor em toda a sua alma. Por favor, sei que ele gostaria de me ver. Paulo. Paulo. Chegue mais perto. Pegue minha mão. Francisco. Não pode me ver? Eu o vejo. Com o olho da minha mente. Como no dia em que eu vi pela primeira vez há muito tempo. Quando você foi à loja do meu pai. Como eu queria ser como você. o alto e orgulhoso cavaleiro. Sua mão trouxe muitas bênçãos. E a minha, muito sofrimento. Qualquer bem que eu tenha feito. Só terá valor se ensinar aos homens a viver em paz. Você me perdoa. Que Deus lhe mostre o seu caminho. Junípero. Meu tolo irmão Junípero. Chorando todas as lágrimas. Quando todos nós deveríamos nos alegrar em Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Com vossas criaturas. Especialmente. Senhor e irmão. Sol. Através do cor. Deus nos dá a luz do dia. Louvado seja o nosso Senhor. Por aqueles. Que através do vosso amor. Perdoam. Quem sofre. De grande aflição e dor. Abençoada a resignação deles. Pois em vós. O maior de todos. Eles acharão. Sua glória. Tire-me desta cama. E ponham-me no chão. Devo encontrar meu Senhor. Como pedinte. Sem valor que sou. Meu amigo. Eles me chamam. A Cotovia. É minha irmã. Ela sobe aos céus. E clama. E clama. Amada terra. Abaixo. Abaixo. Amada terra. Amada terra. E clama. Amada terra. Cada dada... Amada terra. Amada terra. Thiôn recipiêna. Organize de 얼節. Adeus, meu amado professor e guia. O mais pobre, o mais humilde, o mais rico de todos. Pax et bonum. Pax et bonum. Uma vez, você achou que foi chamado para construir igrejas de pedras. Mas construiu capelas nos corações de milhões de homens e mulheres em todo lugar. Box at Bot 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 Box at Bot